Música Você é assim, me luta, meu não Quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, é raios, estrela e luar Manhã de sol, meu olhar é meu Você é assim, me luta, meu não Quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de caminho, me põe na ponta, meu Louca de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou machão Você é luz, é raios, estrela e luar Manhã de sol, meu olhar é meu oi Você é assim, me luta, meu não Quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão Pra terminar Quando tá louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tá louca, 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 me ama no chão Obrigado.